Vamos celebrar o primeiro aniversário da Princesa Jaciara, filha do Luís e da Cátia, da família Ramões e da família dos Maias. Música oferecida pelo seu cunhado Zezinho. Parabéns com alegria à Princesa Jaciara. A Jaciara hoje faz anos, seu primeiro aniversário, para ela vou cantar. Música oferecida pelo seu cunhado Zezinho. Ai que alegria à Princesa Jaciara. Com alegria vamos bailar. Parabéns eu canto a Jaciara. Com alegria vamos bailar. Olha Jaciara, hoje faz um ano, vamos celebrar. Filha do Luís e filha da Cátia, que eu vou cantar. Parabéns eu canto a meninas Jaciara, da família dos Ramões. Parabéns eu canto a meninas Jaciara, da família dos Maias. Parabéns eu canto a meninas Jaciara. Ai, sejam bem-vindos à festa de Jaciara Ai, que dia tão bonito A Jaciara Ela hoje faz um aninho Para ela vou cantar Vamos bailar, vamos bailar Porque eu vou cantar Eu vou cantar para a Jaciara Vamos bailar, vamos bailar Porque eu vou cantar Eu vou cantar para a Jaciara 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 Tchau, tchau Ela é tão linda, ela é tão linda, como ela não há ninguém Ela é tão linda, tem os olhos do pai e a cara da mãe Música oferecida pelo seu cunhado Zezinho, ai que alegria Parabéns eu canto a Jaciara, é com alegria vamos bailar Música 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 Música